Qual é a energia que vai presidir o socialismo? Qual é a energia que vai tocar o socialismo? Qual é a energia que vai fazer o socialismo funcionar? Qual? O sol Paranã Paranã Paranão O sol O sol Então, o socialismo vem do sol O socialismo vem dos países quentes O socialismo não vem do frio Parece que a humanidade não começou no frio A humanidade começou na África Por isso que o Adão e a Eva não podiam ficar pelados No mais frio Se você usar a Bíblia como letal Como é que você pode ver o Adão e a Eva? Pela taxa Hein? Na novela Tinha que estar na África É o berço da humanidade Que é o berço da Deu Márcia Que é o berço do sol E é onde tem maior nível de miséria A contradição é essa O nível de maior miserabilidade é o nível de maior riqueza Porque o sol é o do amor de todó Da vida, da riqueza Do cacete E o Valdez tem isso Tá aqui, senhor Então passa-se o período de 15, cara Tá, tá fudido Engenheiro? Fala aí aqui, ó O Valdez tem elegerista Não tem que falar de engenheiro Tudo bom Eu digo que o Valdez tem um jeito Engenheiro De toda maneira Não, vamos tomar mais um vídeo Um doido, meu espanhol O espanhol não tem medo de mover Acho que medo de mover Tempo de escravo Pode ser um pai É Tempo de escravo Tempo de escravo É o quê? É o quê? É o quê? Que a diarética do senhor escravo Você não supera o medo da morte Você está descravo então Não, porque é o quê? Por isso que filosofar é aprender o amor É o Romero O Romero O Romero O Romero É o genial Os marxistas alemãs vão falar Então, bom que o senhor vai segurar Escurar Chore Porque eu estou tudo saudável Malditos teve que chorar, fazer o gênio, o gênio, o gênio, a terra. E Lula? A Marisa era a Marisa, como se chama? Morava em um palácio de quatro parterões na casa de Malditos. Quatro. Aí o Malditos está chamado, não, mas ele vai ter que me chamar, porque esse governo não tem de nada. De energia. Não, Malditos, não vai chamar nenhum. Chamaram o Lopão. Chamaram o Lopão. O Lopão decidiu oito anos a política energética do Brasil. Aqui, não vai precisar fazer nada. Você chega no governo, olha a energia. Quem é? Acabou. Só fazer a análise mundial. Fica-se. Pega a energia, sobretudo onde? Sobretudo num país que vai ser o epicentro energético e cósmico da humanidade a partir do esgotamento inevitável do combustível fósforo chamado petróleo. Não é o inicialismo místico, não. É uma doação gósmica. O sol bateu aqui, coincidência. O Ceará, não, você não pode transferir o sol do Ceará para Boston, a terra do Meijeres. Que faça o sol sair de Kixirabubim e ir para Pequim. Ele diz, impasse-se, irmão. Então, o sol está aqui. E essa determinação, a história não muda. Então, como é que o marxismo pensa o sol diante dessa determinação cósmica? Alô, alô, quero saber, dos marxistas daqui, qual é a resposta? Que barbaridade, cara. Pode repetir a pergunta? Bom, eu não sei mais. Não, porque você não pode botar o sol, a luta de classes no sol. Mas você pode botar o sol na luta de classes. Sapou? Essa operação, botar o sol na luta de classes, não foi feita ainda. A meu ver, o marxismo ainda não pensou no sol em relação ao trópico. Claro que o marxismo tem, aliás, a palavrão, tem um colonialismo, tem um capítulo no Capital sobre trópico. Em que ele diz mais ou menos, eu não sou especialista aqui, tem cara aqui, marxismo, que lê, marxismo desde menino, antes de entrar no colégio. Eu não sou, eu tenho essa piada também. E lá é o seguinte, que o trópico é um lugar onde o trabalho, embora o trabalho seja uma entidade ineliminável da vida humana, mas o trabalho no trópico é diferente, porque Belém do Pará você está andando e caiu uma manga na cabeça. Então a natureza do trópico, ela é pródiga, ela é generosa. Márcio está andando. Aí ninguém vai falar, ah, só o país com frio que você tem que acumular, é, prever, fazia. E por isso que o brasileiro está cagando para o dia de amanhã. Na manhã a Deus pertence. Vem o cabrito nordestino, come o cabrito no ato. Não guarda para daqui a dois dias. Ele pode morrer. Porque o sol, ele é permanente em qualquer lugar. Você sabe do Rio Grande do Sul, ele está lá. Ele te anda, anda aqui. Você olha, ele está lá. Ele não muda. Não tem exceção, não tem inverno. Primavera, não tem isso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é a função cosmológica, econômica, psica do sol. Inclusive do ponto de vista da morte. E se eu estou no sistema onde o sol é eterno, a produção, a produção da vida, ela se faz com uma coisa que é altamente renovável, eu boto, planto, planto, cana-de-açúcar, replanto, 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 a ideia da finitude desaparece da minha cabeça. Então, a morte não é mais problema. Não há mais um instinto de morte, temido pelo crônio. Nós feiramos a morte no Brasil. A igreja, temido pelo crônio. Aí o amigo fala, porra! O cara não pode falar, porra... Na minha universidade, eu sou um galpirida, Dr. Babassu. E eu acho que o professor são dos garotos. Ele fala, o professor Jovete chegou com o carro dele e faz assim bota. Quatro litros de pavassum Ele acredita Que o vegetal Vai ser o princípio Notório da vida Ignorantes E petulantes E o bautista me ensinou Pum Quero de novo Pouco para entender Que pago Não adianta você não cria energia A energia está dada Não tem francês, alemão Ingrés Que vai criar energia A energia está dada Onde é que ela está dada? Com abundância Com generosidade Na África, uma parte da Ásia E na América Latina Sobre de São Paulo até a Amazônia Que é a parte Né? Do trópico E aí E aí não tem chute Ninguém pode falar Professor Gilberto, você está errado Como que eu estou errado? O Chaves está no coração do Equador Oswaldo de Andrade vai falar O homem do Equador vai falar Avançam para o sol Avançam para o sol Diziu Oswaldo Sol, Oswaldo Sol, Oswaldo Sol, Oswaldo Sol, Oswaldo Eu tenho a sorte De ter encontrado com essa criatura Antes de encontrar com ele Eu escrevi um texto Do Príncipe da Moeda No livro que eu fiz Sobre Fernando Henrique Cardoso Primeiro livro Metendo o Palma No livro que eu fiz Eu estava no poder De Cílio Cacete Príncipe da Moeda De Matar Príncipe Eu pego e te ia Eu quando era menino Eu era príncipe Eu pegava e te ia Meu pai era médico Da saúde Minha mãe professora primária Eu tocava o dinheiro Dá o Guaraná Fica no pastel É melhor do que ter dinheiro Não pegar o dinheiro Eu fiz uma espécie Do Orson Well Do Cidadão Kiko Entendeu? Eu tive uma infância Que eu aboli o dinheiro Enquanto é disso Me intervirou em São Paulo Aí eu falei Catandu Aquela ser padé Então Aí o bautista Eu escrevi um artigo Sobre ele Sem conhecê-lo Falando da biomática Que eu achava Que era a revolução E aí Eu mandei o livro Para ele Aí um amigo meu Fez um coloquio Na PUC E aí Eu falei Pô Eu só vou Se eu convidar o bautista A me dar Tudo bem Aí liguei para ele Ele chegou Na PUC Nível de Gilberto Uau Beijo Cura 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 Ele pegou um alzheimer, aí eu peguei um menino que trabalha comigo, que faz câmera e falei Bruno, eu vou para o Brasil, aí armei lá e tal, com o pessoal de cimento, amigo do lado, e tal, e falei, vamos fazer um filme, vamos pegar o último momento para o outro estudo. Aí fomos para o Brasil. E esse filme passa o final dele, o último momento, ele morrendo, falando, a preocupação dele com ele. Então o que eu fiz? Eu peguei cinquenta anos de fita, falei, Bautista, vou pegar tudo isso. Vou colocar, leva, peguei o legado, não fiz escritura, como é, formulário, devo para um departamento, para pegar as fitas, não, peguei as fitas. Cinquenta, sei lá quantos, cinquenta anos. E aí, durante quatro, cinco anos, montamos essas fitas. Vocês vão ver a primeira vez agora, nunca ninguém viu. Então, você vê o apreço que eu tenho em Santa Catarina. Embora, eu achava que eu viesse aqui e fosse o vacinado. Mas não, tem nem pipoca, né? Tem pipoca, viu, Vicente? Sem pipoca não dá, né, cara? Tem pipoca. Então, ah, mas a ideia chegou. Basta. Aqui, minha querida. Graças a ela, tudo aconteceu. Aí, tudo acontece. Então, é o seguinte, vamos, mas pense nisso. Quatro anos, nós montamos. Não, é montar, não é botar uma coisa em cima da outra, né? Para fazer essa montagem, eu estudei 25 anos cinema. Inclusive, escrevi um livro sobre o maior cineário do século XX, que foi o meu amigo, Glauber Rocha. Chama-se Glauber Pátria Rocha Diva, o livro. Glauber Pátria Rocha Diva. Já é uma música, né? Glauber Pátria Rocha Diva. Professor. Diga. É, conta que eu só lembro dele, tipo, te ouvindo, te vendo. Oh, que caralho, pô. Isso é um elogio, velho. Você está me comparando, oh, 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 oh. Beleza, amigo, de... Desculpa, né? Tem que eu elejar. Horasmo desordernando, diz assim, quando ninguém te elogio, eu faço o teu próprio elogio. Excelente. A gente fica aqui que essa moça, generosamente, me identifica, me vê a mim e... Se lembra do Glauber? Uau. De mais nada, né? Acho que vou tomar mais dois vinhos hoje. Mas é aqui, ó. Então, é... E eu apostei com quem que eu falei? Ah, com o professor. Eu falei com o cara. Tomando chuva, ele queria que eu copar a cabeleira dele e tal. Falou, ó. Falou, vou fazer a aposta. Dez minutos de filme, metade da audiência vai embora. Aí uma moça, ah, essa moça pergunta, mas é chato, filho. É chato, filho. É chato, filho. É chato, filho. Entendeu? Então é isso aí. Então vamos lá. Aí depois... Você escreveu? Você escreveu? Não, 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 não. É dele. Tá, eu não, 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 não. Então vamos lá. A situação tá boa pra ouvir? Tá legal? Qualquer lugar do planeta. É isso aí. Entendeu? Não tem. Você pode botar em qualquer canto do mundo. É o negócio do Pasolini. É uma reprodução da realidade transnacional pro cinema. Não é literatura. Isso tem uma função revolucionária total. O problema é a distribuição. Então eu vou botar aqui, Caidine, ele não vai botar isso internacional. Tá sendo a consideração que eu tenho por Santa Catarina, pelo meu amigo presidenciado. Que eu falei, não, eu vou, eu só vou por uma condição. Que eu tenho que passar esse filme lá. E botar isso pro mundo. Entendeu? Entendeu? E aí foi topado e tal. Fiz uma transação dos dólares e tal. Um mês com cheque comercial. Aí tudo bem. Entendeu? Então é a primeira vez. Eu vejo. E tá realmente, olha... Bom. Tem algum problema aí? Alguém quer fazer uma crítica? Um jovem. Conteudístico. Formal. Estético. Seriológico. Código. Formal. Está aberta. É... É uma análise interessante para o bem ou para o mal, né? Porque eu acho que você faz... Você estabelece uma relação que seria meio direta, né? Entre a... O sol como fonte de energia eterna e o socialismo. É... Mas aí, na verdade, o que importa é quem se apropria dessa fonte de geração de energia eterna. Então eu acho que, é... Talvez o que... Algum outro elemento não tenha ficado muito presente no filme, né? É... Queria mostrar quem é que se apropria... Qual mais? Quem é que se apropria disso. É... Claro. Tem medo do banco, né? Tem medo do banco central. Tem medo da privatização. É a parte do imposto. Tem medo da... Tem medo da... Não parece? Ela não é tão direta, né? É... Então foi isso que você quis insinuar quando começou a tratar a respeito do processo de privatização, da questão do catálogo financeiro e tal. É isso? Não, não. O que eu quis dizer... A obra de arte é a morte da intenção de Silvão Guilherme. Tem que... Olha... Tá... 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 Tá materializado na tela. Tá... Duas coisas. Ou a gente pega esse dividendo, pausal, né? Ou a gente pega essa potencialidade solar, cósmica, para a emancipação do povo brasileiro e da humanidade. Ou a gente vai ser massacrado. Vai ser eliminado. Eu costumo dizer, pausal, mas a nossa herança sistemática vai embora. O imperialismo não quer mais a gente. O imperialismo quer o sol e a água. Não quer mais nada. Esse negócio pra esse quê? Porque tem carimboso, samba, candomblé. Se o imperialismo vai destratar com maior dirigência. Nada. É só fazer igual que fizeram com o Iraque, com os sírios, com todo mundo. Mas é aí que tá. A questão de cumprir a gente, com essa droga de luz e de 20 dias. Tá claro. Tá claro. Tá muito idiota. Tá claríssimo. Só não acabou dando os marinhas chegando e na medida provista. Porque os marinhas ainda não chegaram. Tá claro. Digo. Digo. Digo, é o seguinte. Como já falei na Idade Federal, você mandou o novo presidente de Cuba. Opa! Que ele, solenemente, há tempos, o bautista já alertava isso há muito tempo, que Cuba, deu a experiência socialista na nossa América Latina. E que nós, solenemente, o sol. Isso é um ponto a ser discutido e também, mais recente, com o socialismo no século XXI, a nossa pátria irmã Venezuela. O bolivarianismo, conduzido por Chávez e Maduro, também não usou a matriz energética do petróleo para encontrar o paraã, né, o deus sol. Ó, genial o que você está falando. Isso. Ó, isso daí. Isso daí que você falou. Eu tenho medo de falar isso porque... Mas já dá para fazer uma franquia, né, para continuar já faz o doido. É, eu perguntava, o Marcelo, o Marcelo, vocês viram essa micro destilaria álcool, né? Isso é um livro que cabe numa compra. Aquela... Vale para pagar o preço de um Fusca velha que eu falei, né, por de 30 paus. Por de 30 paus. Por grande, você faz a coisa mais confiçada do mundo que eu posso. O Marcelo, que parece que foi a Cuba, tentar falar com as autoridades cubanas para colocar isso em alta, além do do ar. O lugar do do ar quer cantar. As pássimas delas também entram. Perenor. 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 Eu falei, Marcelo, mas por que os caras de Cuba não pegaram essa ideia, porra? O avante, porra. Ele falou, não. Tem o Ministério do Açúcar. Tem o esquema de viagem. que o Moro domina. E os caras rechaçaram. E o Bautista também foi. O Bautista foi. O Bautista foi. O nosso livro. O poder do esporte foi. Se traduzido em espanhol. Para dar para as autoridades do socialismo bolivariano. E, até agora. Moró da história. A alienação energética. Ela está impregnada na cultura socialista. E dos marxistas. E dos comunistas. É uma analogia. Os cubanos desativaram totalmente a indústria do açúcar. Mas não importa. Resta a hipótese da alienação energética. Mas o açúcar. Marcelo Mares está equivocado. Porque o cubano, o preço desabou. O cubano saindo dessa. Mas isso há muito tempo. Não foi agora, não. Muito tempo. Mas há muito tempo eles eram desativados ao açúcar. Há dez doce. Mais de uma década. O açúcar. Mas não está vinculado ao açúcar isso daqui. Mas ele não mencionou o açúcar. Não. Ele falhou. Ele perguntou. A estrutura burocrática. Ele falou. Por que não deu. Porque os caras implantaram. Ele me deu essa explicação. E ela é verdade. Porque tem alguma explicação burocrática. Mas já está morto em 15 anos. É. Pode já estar morto em 15 anos. Entendeu? Por quê? Por quê? Por quê? A novela entra. A MPB Shell entra. Mas esses dois não entraram. Assim como entraram no marxismo. Aqui. Ninguém. Eu não conheço ninguém. Deixe-me falar. Deixe-me falar. Deixe-me falar. Não só falar. Como agir. Então. Então, duas coisas. Eu penso que esse teu trabalho pode servir como um momento de alfabetização por essa coisa do sol. Porque nós não temos esse... Não temos esse conhecimento. As pessoas não sabem disso. E aí eu queria te colocar uma segunda questão que é a seguinte. Se tu se rebruçar sobre os deuses mais importantes das culturas antigas. Tanto no Brasil, quanto nos Andes, quanto na América Central, quanto na América do Norte. Vai ver que os deuses mais importantes das culturas antigas eram o sol. Vinde. Soberâncio, Narcão de Irreja. Guaraí. Enfim. Cada comunidade indígena tem como seu deus principal o sol. E é da natureza do mundo moderno, que até da esquerda socialista, marxista, não dá a menor volta para a cultura originária. Eu acho que a gente tem que começar a pensar sobre isso, a procurar conhecer e ver que também pode estar lá nessas culturas originais a raiz daquilo que o Bautista conseguiu colocar de forma científica, vamos dizer assim, para nós. Eu acho que esse casamento das culturas antigas com essa ideia do Bautista pode ajudar a gente a dar esse passo civilizatório para a gente poder... E aquela sugestão também do John do Equador, que eram os modelos organizacionais e qual era o modo de produção dos indígenas. Que era o modo de produção comunista. E solidário. Iaúdo. Como que chamou? Iaúdo. 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 Iaúdo, Iaúdo. 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 aí entrou novamente não deu e não dá esse é o erro você pode tirar você é ignorância você é ignorância completa e do marxismo o senhor me permite eu queria comentar o pessoal agora estou fazendo a mediação graças a Deus queria explorar uma dimensão energética que ele falou aquele o bautista é o sol é o sol no sentido de que em algumas culturas da nossa América Latina e eu presenciei eles eles têm uma uma bebida um chá que eles tomam para efeito de estudar a própria pessoa porque a mente atrás da mente tem uma outra memória que ela é acessada através de um chá que é uma folha é um mistério uma ciência oculta uma ciência oculta que a folha é um elemento feminino que traz a luz e tem um outro elemento que é o masculino que traz a força a força energética do espírito do espírito e isso é vida então a vida e isso está tudo articulado dentro de uma ciência da natureza e a ciência da natureza ela é muito pouca muito pouco trabalhada ela está fora dessa razão instrumental e isso também é extremamente isso é extremamente revolucionário essa dimensão e isso é um conhecimento da nossa cultura dos povos originários e eu paro por aqui porque também a gente precisa ter agora para entender eu paro por aqui pelo seguinte porque da forma como eu venho aprendendo essa cultura a gente tem que ter grau espiritual para compreender isso porque cada um cada um de nós se a gente quiser trabalhar a dimensão energética cada um é uma unidade unidade e que faz trocas energéticas no sentido que a gente está dentro de uma dentro de uma universidade trabalhando isso como se fosse uma máquina endógena a educação física que é o campo de trabalho eles dizem que a toda a teoria do treinamento esportivo é isso se você quer envarecer importar é tudo através de um balanço energético que é matemático e eu só queria dizer para vocês que eu também trabalhei muito tempo com futebol isso não explica por exemplo a vitória humana do ser humano sobre o outro de performance máxima porque o preparador físico toda essa tecnologia faz o que quer aí depois sai as pessoas os jogadores saem mais correntes e aquilo ali a gente pode chamar de misto de sítio agora ali tem uma orientação energética que a gente não explica qualquer elemento nem marxista dessa dimensão baixa que a gente ainda está falando mas estamos falando também de reinventar o marxista na direção na direção de firmar e ásica já nos deu orientação o sol 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 mas o assunto vem para porque que eu não sou anti-marxista eu sou comunista seguinte nos cadernos etnológicos do marx existe o sol ninguém aqui é idiota para dizer que o poder se culpar o marxismo neve o sol no capital está lá o trote falei para vocês não é isso que o marxista e o bautista me disseram e aí não vai o anticomunismo vulgar como o nosso professor para me cruzar a mim não pode me cruzar ao bautista e ao marxista os dois foram para a a e foram para Cuba para apresentar esse projeto que é uma maneira não é uma adoração mística do sol vamos fazer o piso para lá mais de ar que está olhando o sol eles foram para lá para dizer o seguinte olha temos que usar o sol como mordeador civilizatório fazedor de um combustível que vai superar o combustível que fundamentou o capitalismo mercantil industrial e financeiro que foi o combustível não há possibilidade de permanecer nesse combustível como o socialismo por quê? qual é a energia que vai presidir o socialismo? essa é a questão fundamental do socialismo então aí não é questão de opinião eu sou eu sou do PCdoB eu sou marxista do caristano então a questão é objetiva ciência da natureza qual é a energia que vai presidir ou seja que vai fundamentar o socialismo qual? petróleo? não por quê? porque o petróleo para voltar a crescer ou a permanecer precisa de milhões de anos ele é infinito ele é fósforo cava, 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 cava ele acaba bom essa alternativa não há nenhuma teoria pode botar o petróleo para funcionar há demais há demais ainda que ou o que resta de petróleo você não pode usar por quê? que se arrebenta com a atmosfera que se arrebenta com a atmosfera que se arrebenta do planeta está aí o fóreo na zona Moscou 40 graus aquecimento global esse está sendo um termo colocado por exemplo da acumulação do capital porque se acabar com a natureza vai e vai a acumulação olha o tema bom então essa questão não é mística não é ah eu estou anticomunista antivarxista pós-moderno é PSOL não é esse é o dado objetivo da natureza se você não pode usar o combustível fóssil que está acabando e o resto é poluidora reprega a natureza acaba com a humanidade qual é a outra alternativa a ser usada qual? primeiro não importa não importa é fácil é sua parte é rezar não importa o seguinte é ciência da natureza é engel caralho papal é a outra alternativa cuspe é o que? é a nuclear não a outra qualquer sociedade que seja dependente pós-dependente soberana não soberana socialista não socialista semicolonialista e a sociedade do futuro futuro imediato qual? duas ou o petróleo que é um barco ou o que? o nuclear que é um bode de Alemanha cortou Chernobyl não bode uma coisa de nuclear caríssima tem que ter uma estrutura quase policial para evitar terroristas entendeu? não dá ou nuclear do Darcy entendeu? não dá não dá todo mundo quer sair desse excremento que é o nuclear você tem uma bomba você tem um abajur para ler o Marx à noite com a energia nuclear mas essa barra vai destourar bum e daí? não dá para ter energia elétrica com a energia nuclear bom se não dá petróleo se não dá com o nuclear sobra o que? o espírito santo? isso não é místico isso não é anticomunismo então dialética da natureza isso serve não é que é socialismo isso serve para qualquer sim mas essa que é a questão a questão é ou você ou você usa o sol socialismo no seguinte sentido usa o sol o sol não é paulista o sol ele é democratizante ele é centralizado você pode botar uma estrutura produtiva claro por o que? economista tem bode porque eles não conseguem sair do valor de troca eles não conseguem romper o princípio da transcendência auditiva são os economistas não os marxistas não os economistas sobretudo aí os dois não conseguem entender os economistas não conseguem não conseguem não conseguem passamos a vida denunciados e faz passamos a vida denunciados economistas democráticos exceção da urn se dá coragem de fome se dá onde troca uma luz não conseguem não conseguem não conseguem não conseguem opa opa já vamos lá a mulher tem que ter essa dinâmica não aí se você tem que fazer um comentário sobre o filme eu estou até deles ali no Luiz tentando fazer um documentário está pior de conversa de bar aqui mas vamos fazer exercício para lá 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 a gente tem o menino na casa depois tem eu e assim vai tem pessoas para falar aqui mais gente vai lá vai para todo mundo falar aqui porque se todo mundo ficar gritando é bom o debate mas deixa o povo falar o interessante desse filme é que ele rompe essa barreira da linguagem é bom um fato é que nós por sermos nosso países subdesenvolvidos temos toda a nossa cosmovisão deformada deformada por toda uma lógica do capital e agora sendo materialista dialético é é necessário desmistificar alguns paradigmas do que é a modernização no Brasil e na América Latina como um todo ontem quando conversa com o Armando Caputo eu cheguei para ele e perguntei pô na aula dele ele chegou e disse pô com 29 anos depois sai do censo Salvador Allende vai lá e me chama para coordenar uma equipe para a nacionalização da mineração eu falei pô como é que faz isso não veja o ar do socialismo e eu ser colocado ali no Ministério da Cultura e fazer uma de aula além de meios por causa que como você falou sobre a telenovela eu acho que o pior é que ele morrer essa lógica alienada do Netflix que agora já calcula com algoritmos e já sabe como o que as pessoas querem ver quais são as ânsias o que vai curar essa necessidade de ter algo para acreditar aí voltando nesse âmbito da cosmovisão percebe-se que se Glauber Rocha filmou o funeral de Cavalcante esse filme segue essa linguagem e pega ainda a ordem uma figura uma figura em vida e as outras características do país desenvolvido colonizado culturalmente é o apagamento histórico dos intelectuais que desmistificam essa visão colonizada do que deveria ser o debate sobre o Brasil aí bom esses avanços do âmbito da linguagem é uma coisa que para quem está acostumado na lógica desse documentário netflixiano parece algo que vai soar hip vai soar numa dimensão poética mas só que um objetivo que eu tenho pelo menos a minha avaliação do que é como por exemplo colocaram ali bom faltou dizer fal o que são as alternativas isso daí está na narrativa audiovisual gente as chaves para tu pegar e fazer essa reflexão no filme estão ali estão ali o sol saindo das coisas escreva um texto eu vou da escritura formimática se eu faço um vídeo eu gosto que nem eu falo da foto é montagem nuclear montagem nuclear já está colocando dois conceitos conceitos montagem nuclear que é o conceito que vem do Eisenstein que é o marxista russo que mas infelizmente a Monsimus perdeu o que a gente voltou aqui foi em Cuba é pode entrar a montagem nuclear montagem nuclear é uma montagem bolada pelo Eisenstein que formou a revolução russa e formou o México e o que permanece talvez da revolução russa materialmente seja o Eisenstein é uma figura fundamental e o Glauber dentro do México foi ver que vinha no México é o filme que ele fez o Glauber estudou a montagem nuclear a montagem nuclear consiste no que? na apropriação do núcleo da física para mostrar o seguinte que o cinema não é ilustração o cinema se faz com base em justaposição de planos antitéticos inclusive temporalmente distantes que resultam numa nova síntese a Leandro está gostando está identificado entendeu? isso aí tem aí não vai tentar entender vai para mim não entendeu? então a partir daí olha esse filme é um arremeno como assim dizer da montagem nuclear eu vi absolutamente emagrecido uma pequena é o filmuramento você vê que são três caros então três meninos geniales três é um dois que contou menino mas o princípio fica no zoológico que se detectou porque se estuda o Glauber fez tudo o cinema você viu o cinema então se detectou nesse documentário a presença da montagem nuclear sobretudo no que? no Di Cavalcanti que é o maior filme do mundo brasileiro se eu perguntasse o seguinte qual é o melhor filme que você já viu no mundo? eu diria Di Cavalcanti de Glauber que é um documentário que o Glauber fez 36 horas da manhã eu vi no JP no Di Cavalcanti havia morrido no Rio de Janeiro aí chegou o Carneiro que é um fotógrafo o filho do embaixador Carneiro 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 ganhou ele essa cara porque bebia muito whisky Carneiro você é um fotógrafo se você tem alguma sobra de filme aí vamos para o Di Cavalcanti após o Glauber como é que eu vou filmar o Di Cavalcanti vai ser integrado aí no museu aí o Glauber pegou Carneiro filmou o funeral do Di Cavalcanti numa homenagem surrealista baseada inclusive nos fotogramas do cinema mexicano para dizer que a muerte não termina na muerte então com isso inclusive o Glauber ligava com o Carlos do Bondi Andrade o Carlos do Bondi Andrade você tem que ir lá porque se você der um toque no Di Cavalcanti com esse toque magnético da poesia o Caio ele tem Cavalcanti pode ressuscitar aí o aí o aí o o Caio pode chamar a polícia para você ligar mais uma vez bom aí o Glauber fez esse filme e esse filme foi censurado pela família do Di Cavalcanti eu vi dez vezes inclusive no Cine Brasília tem trezentos lugares onde o meu botou só para mim ver puta que doze canais de som eu fechava o olho só som abri o olho uma aconselho a ver é o melhor do mundo do mundo esse filme você realmente viu essa previsão o que que é isso daí é crítica economista não é crítica é crítica dizia é economista estudando economia vai se formar agora de endato do doente tá mas a doente supera 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 aqui então a crítica tem que ser a partir daí trata-se do produto audiovisual não tem que ficar não não tem nem que falar esse negócio de corpo até não deveria ter falado isso mas não é mas não é pouco o plurido de ser não é porque a questão não é essa a questão é o filme o que ele representa ser de bem e de de cavalcante de cavalcante morre tá lá com montagem nuclear e nego não entende aquilo é nego acha que aquilo ali é contrário nego confunde aquilo com videoclipe o de cavalcante tá morto de repente o cláudio bota 412 canais de som e bota carinhoso papá 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 é o teu cabelo não nega burlata porque é jubulata na cor porra puta eu já entendi ele nem de cavalcante na sexta no cartete onde nunca deveria ter saído ele nem de cavalcante lembra este dia ali com paquio da pessoal o surrealismo ali na rua oxe não é eu não acho uma churrascaria não em paris eu não tenho churrascaria foi numa pizzaria perdão não tem nem se policiou ele narrou a morte do dia como se fosse um locutor falando do flamengo e do poríntico bom esse foi o modelo por que que você detectou um no outro então eu vejo o debate constante dessa da síntese da montagem nuclear como também o debate entre grau e decorado que tem aquele lance de como tu ou tu vai querer destruir com a linguagem ou tu vai querer criar uma nova linguagem dentro do cinema porque o cinema ele via o cinema como um cinema do terceiro mundo cinema num país tudo desenvolvido aí boa agora julgando nesse debate da importância de puxar intelectuais para essa nova uma nova interpretação porque a gente tinha um momento de crise que a gente está vivendo agora no capitalismo como um todo principalmente da expressão do capitalismo dentro do país subdesenvolvido subdesenvolvido porém extremamente rico claro mas é uma tradição insana agora você acha que a maneira de narrar a narração desse filme ela serve o padrão normal da tv globo não com certeza não e por que não serve vocês podem combinar um bar depois não 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 não